E aí ô mané, pega a fita, você está ouvindo, ô DJ Nandinho, de São João Essa é a tropa do embaixador, valeu DJ Nandinho, que mete bala ETH, e menor fia, valeu celebrão E cotonete, valeu artista, valeu derbao, é nóis Eu cheguei lá em casa, perguntei por minha filha, minha mãe me respondeu Cê tá na minha mira, tu nunca passou fome, porque agora tu escolheu A vida bandida, vida bandida, de adrenalina, ô mãe vou te explicar Deixa eu guardar minha pistola, é desde uns tempos atrás, e minha mente vira embora Se hoje eu tô no crime, me perdoa, não é culpa da senhora, foi da senhora, foi da senhora Porque eu nasci num mundo louco, onde o barulho é doido No mundo que eu nasci, morri um e nasci um, aqui é Deus por nós e muita fé E aqui é um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro Vários irmão morreu, vários estão privados Acalma minha mente, acendo um baseado Por isso que hoje em dia, por aí, é vários menos revoltados Muito rolado, descontrolado, eu já dormi na laje Já fui por viela, já pulei para o muro, dentro da minha favela Cheio de marcar no corpo de nós É o Rick PDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só né Desculpa aí coroa, da vida louca, não vou abandonar Abandonar, abandonar Eu cheguei lá em casa, perguntei pro meu filho Se a mãe me respondeu, se tá na minha vida Tu nunca passou fome, porque agora te escolhi A vida bandida, vida bandida, de adrenalina Ô mãe, vou te explicar, deixa eu guardar meu pijó Já deixo um tempo atrás, que minha mente virou Se hoje eu tô no crime, me perdoa Não é culpa da senhora, pois da senhora, pois da senhora Porque eu nasci num mundo louco, onde o barco é doido No mundo que eu nasci, morri um e nós de outro Aqui é Deus por nós e muita fé E aqui é um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro Varos irmãos morreram, varos estão privados Acalma minha mente, acendo um vazio Por isso que hoje em dia por aí é variado Revolta do, muito rolado, descontrolado Eu já dormi na lágrima, já pulei pro Virela Já pulei pra o mundo, dentro da minha favela Cheio de marcar no corpo de hipnose E da diva de ideia, não descompensar E nós também Desculpa aí por outra, a vida louca não vou abandonar Abandonar, abandonar